Fala gente, beleza? Estamos aqui na praça com o Luke, dando uma boa caminhada, tá? Porque hoje a nossa missão é trabalhar com ele e fazer um treininho num ambiente com bastante estímulo, que é o Pets, né? Que fica aqui perto, então nada mais do que a gente tá fazendo é preparando ele pra um ambiente com mais estímulo, pra um ambiente mais desafiador, né? E é o que a gente sempre diz e recomenda, né? Então se eu vou levar o meu cachorro numa clínica, se eu vou levar o meu cachorro pra tomar banho, já é um momento de agitação, já é um momento de ansiedade e de estresse, como eu posso melhorar isso? Me planejando e proporcionando uma caminhada pro cachorro já ter botado pra fora, já ter feito a atividade dele do dia, estar mais propenso à calmaria, né? A tranquilidade. Então é isso que a gente tá fazendo aqui. A gente tá dando umas voltinhas com ele e depois a gente vai andando até ali o Pets fazer um treininho e aí a gente mostra pra vocês. Beleza? Bom, gente, como a Renatinha falou, a gente já fez uma caminhada, tá? Com o Luke. Não pegou muito puxado, mas fez uma boa caminhada, que a ideia não é que ele esteja completamente cansado, né? Porque às vezes o cachorro se cansa também demais e ele acaba não engajando com o treino. Então a gente deu uma caminhadinha boa, onde ele pôde fazer xixi, cocô e tudo mais, fazer atividade física. Então agora o que a Renata vai fazer é o mesmo trabalho que a gente fez no bangalô de guia, de conexão, de recall, de pedir pra andar na posição correta, de pedir pra sentar, deitar, todo aquele processo de comandos básicos, agora a gente vai fazer nesse local, no estacionamento. Parece ser simples, parece ser repetitivo, a mesma coisa que fez, mas na visão dos cães já é um novo ambiente, com novos cheiros, com novas informações, tem carro passando, pessoas passando e por aí vai. Então é muito importante a gente trabalhar os cães, a conexão com os cães, os comandos que a gente tanto pratica, em todos os ambientes. A gente quer a mesma resposta dele, independente do que esteja ao redor, tá? Então vocês podem ver aí que a Renatinha fez o double down, agora ela chama ele de volta, faz essa conversa na guia de uma caminhada, ajusta a posição dele, ele vai super bem, olha como ele presta atenção por nela, né? Então ela pede pra deitar, não basta só deitar, ela quer o double down. Então é essa posição que ela quer. Ela tá usando a alimentação do dia dele, tá? Ele já tá comendo super bem, quando ele chegou no bangalô ele não comia, não aceitava a ração, né? Como um reforço positivo, a gente não conseguia usar, mas agora ele já tá aceitando, então massa! A gente aproveita essa oportunidade pra sempre estar reforçando aquilo que a gente quer, tá? O que a gente quer na verdade é assim, sempre o cachorro tranquilo como o Santista tá. A Renatinha está treinando, ele no caso tá aqui deitadinho esperando, ele não precisa engajar com o treino, tá? É a mesma coisa, ele responde dessa forma, porque já foi trabalhada dessa forma em vários ambientes, tá? Então essa é a ideia principal do treino, a Renatinha vai fazer várias e várias e várias vezes. Pode ver que aqui tem um portão e tem uma pessoa aqui, então chama a atenção dele. Faz parte do exercício, por isso que a gente tá já trabalhando no local externo. Tudo isso que tá acontecendo no ambiente faz parte do treino, é bom pra gente trabalhar ao vivo mesmo, sabe? Com as distrações do dia a dia, não adianta a gente só ficar simulando, simulando situações, né? Então a gente precisa colocar o cachorro na situação e direcionar. Então é uma habilidade nossa perante a resposta já trabalhada com o cachorro, tá? Então o que a gente cobra do Luke, na verdade, é só aquilo que ele já aprendeu perante ao estímulo, certo? Então acompanha aí, a gente vai fazer mais estímulos, agora vai ser esse no caso, tá? E depois a gente vai fazer com outras situações. Bom, gente, nesse pedacinho do treino vocês conseguem ver algumas correções que eu faço do Luke, porque ele tá se interessando em pegar coisas no chão. Tinha algumas coisas ali, palito de sorvete, algumas coisas que ele tentava pegar. E a tutora dele já teve problema com isso, dele pegar lixo do chão e levar pra casa, e ela não conseguir tirar da boca dele, então isso é extremamente perigoso, né? Então, agora o meu objetivo é que ele ande comigo, então toda vez que ele se abaixa pra tentar se interessar por algo que tem no chão, eu corrijo ele na guia e no colar também, tá? E o legal é que nessa segunda volta que eu faço com ele, vocês vão ver que ele já não tenta mais pegar, porque ficou muito mais claro pra ele o que não pode e o que ele deve fazer, que é seguir andando comigo. Então, aí, feito esses ajustes, vocês conseguem ver aí a gente praticando um pouquinho dessa caminhada, dessa condição da guia, sem que ele se distraia com as coisas no chão, né? Então, era isso que a gente queria, e fizemos aí um pouquinho desse processo. Outra oportunidade que vocês vão ter de ver agora as correções é nesse recall. Então, primeiro eu coloco ele na posição deitado e faço uma distração, né? Que a distração sou eu andando em volta dele, né? Quem já viu os vídeos dos treinos dele aqui no Bangalô, viu que ele tinha dificuldade com esse processo de a gente circular em volta dele e ele permanecer no lugar. E aí, a correção do recall, onde eu coloco ele na posição, me afasto e abaixo pra chamar ele. E aí, em diversos momentos, antes de eu chamar ele, antes de eu me abaixar, ele já saia da posição. Eu corrigi ele duas vezes, e agora eu chamo ele e ele vem na hora certa, tá? Então, esses são ajustes que a gente tá fazendo aí, até num recall numa distância mais curta, pra depois trabalhar numa distância mais longa. E aí, então, a gente vai lá pra dentro da loja com mais outros estímulos pra fazer isso também. Mas todo esse processo que a gente tá fazendo aí no estacionamento é lembrando ele de tudo que a gente trabalhou no Bangalô, só que com mais distração. Novamente, eu corrijo ele e a gente segue corrigindo quantas vezes for preciso, tá, gente? Porque, às vezes, nesse processo, a guia faz uma pressão, ele acha que tem que sair, e a gente vai ajustando e limpando todas essas comunicações e esses momentos certos. Então, por isso que várias vezes eu circulo em torno dele pra ver se realmente ele entendeu o que era pra ser entendido no recall. Ele entendeu, eu me abaixo e chamo ele. E a gente vai limpando esse processo. Vocês vão ver que cada vez fica mais fácil pra ele entender sem que a gente precise ir corrigi-lo ou apenas dizer pra ele, direcionar o que ele tem que fazer antes, tá? De novo, ele deita por completo. E eu vou chamar ele pra mim. Então, aí já foi o processo completo sem que eu precisasse corrigi-lo antes, certo? E assim a gente vai fazendo e aumentando cada vez mais as distâncias. e aí já foi o processo completo. Ok, come. Come, 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 come. Good boy. Bom, gente, como vocês podem ver agora, o rapaz saiu dali com o pallet, enfim, uma situação que a gente não esperava, mas é exatamente por isso que a gente treina. Se vocês perceberem como o look se perdeu, né? A partir do momento que o cara chegou, então ele fica mais agitado, ele perde o foco. Então é exatamente isso que a gente quer, trabalhar ele primeiro nesse ambiente que já tem muito estímulo, mas ainda estamos neutro, porque estamos no fim do estacionamento, pra depois colocar o look numa situação mais desafiadora, que são com pessoas, carrinho passando e por aí vai. É muito importante todo esse treino que a gente tá fazendo aqui, tá? Vocês que estão acompanhando o processo inteiro já viu esse treino no Bangalô, mas a gente trabalha no Bangalô, depois traz pra fora e depois traz pro ambiente, exatamente no ambiente que a gente quer, tá? Mas é preciso trabalhar. Pode parecer besta, mas é extremamente necessário. Ah, mas meu cachorro já sabe andar na guia. Não interessa. Treine ele nesses momentos, nessas situações que pode acabar tirando o foco dele, tá? Deixe bem claro pros seus cães exatamente o que ele tem que fazer, em todos os ambientes. A comunicação se torna mais clara e o cachorro acaba fazendo exatamente aquilo que a gente espera. Não aquilo que a gente deixa a sorte nos dizer, né? Qual vai ser. Tipo, ah, não, não vou direcionar meu cachorro, vamos ver o que vai dar. Pode dar bom, como pode dar ruim. Então é importante fazer esse tipo de conexão, tá? Antes de expor os cães. Pode ver que agora ele já voltou ao normal, já tá focado na Renatinha e funciona da mesma forma. Ainda tem pessoas ali, ó, a Renatinha vai bem lá mesmo. Que é pra justamente corrigir ele. Vocês podem não ter percebido, mas ela corrigiu porque ele olhou pro portão ao invés de focar no que a Renatinha tava fazendo. Então houve uma correção pra ele entender que não, não é pro portão que você tem que focar. É sempre na Renata. Olha como fica claro, agora ele nem tentou. E se vocês repararem, cara, se eu não falasse pra vocês que aconteceu uma correção, vocês nem iam entender que tinha acontecido uma correção. Porque é sutil, as correções não são da forma com que todo mundo imagina, né? Muitas vezes uma correção é extremamente sutil e clara pro cachorro. Então muitas vezes se a gente não fala pra vocês, vocês nem percebem. Mas surtiu o efeito. Ele tentou olhar pro portão a primeira vez, a Renata corrigiu, na segunda ele não olhou mais. E já focou o que ele exatamente tem que fazer. Então se a gente não tivesse corrigido ele, ele estaria cada vez mais perdendo o foco da Renata. Cada vez mais. Por quê? Porque no primeiro momento que ele apresentou essa perda de foco, a gente não deixou bem claro que ele errou. Por isso a importância das correções, depois que a gente já ensinou um comportamento padrão. Por exemplo, o Luke sabe fazer double down. Então quando a Renata pede pra ele deitar, ele tem que deitar. E a correção só entra se ele quebrar esse comando. Por quê? Porque ele já aprendeu a fazer o certo. Então a gente não pede pro cachorro deitar e espera ele errar pra corrigir. Não, a gente trabalha no acerto. Se errar, a gente corrige. Certo? Então é isso. Seguimos. Agora a gente vai começar a botar um pouco mais de desafio na situação, que é a gente transitar com carrinhos. Que nada mais é do que acontece no Pets, né? Quantas pessoas não passam com carrinho ou com cachorro. E se a gente tiver parado numa prateleira escolhendo algo que a gente precise comprar, o que a gente quer que os cachorros façam, independente do que esteja ao redor. Isso. Deitar. Tá? Bora. Isso aí. Bom, gente. Nessa parte do treino, a gente vai incluir o carrinho de compras no processo do look. Então o look nunca viu um carrinho na vida. Não sabe pra que funciona. Então você pode ver que a Renatinha foi do lado dele. Deixa que ele dê uma farejadinha, mais ou menos, pra conhecer. Tá? Nada muito excessivo. Tá? A gente não quer que o cachorro fique engajando com o carrinho. Não é essa a ideia. Mas eu quero que ele observe esse carrinho em si. Tá? E aí o que a Renata vai fazer é... Beleza. O carrinho tá aí. O que eu quero que você faça, ignore o carrinho. O carrinho faz parte do processo. Então ele já sabe caminhar do lado da Renata. Entendeu? A gente já ensinou um processo pra ele. A única coisa que tá mudando agora é que existe um carrinho. Mas o que a Renata quer que ele faça é exatamente o que ele faz sem o carrinho. Tá? Então vamos supor, botando isso num contexto real. Nossa, pra que esse treino? Quantas pessoas não vão com os cães no Pets comprar, sei lá, 15, 20 quilos de ração? Você vai usar o carrinho. Seu cachorro precisa saber o que fazer quando o carrinho tá. Então se vocês repararem, faz barulho o carrinho. Ele... Você pode ver que o look tá até se afastando um pouco. Agora a Renatinha vai encurtar a guia porque a ideia não é afastar ele. Tá? Ele tem que andar na mesma posição. Do joelho pra trás. Não muito atrás, tá? Mas do joelho pra trás da Renatinha. E não fugindo da situação. Não que ele esteja com medo. Você pode ver que o rabo dele tá super de boa. Ele super aceitou a situação. Mas é repetindo, repetindo que a gente vai deixar cada vez mais claro com ele. Tá? Então é um treino extremamente importante. Se você frequenta Pet Shop, se você frequenta Mercado, Se você frequenta Shopping pra cães, É extremamente importante. Então agora, olha como os comandos básicos vêm pra ajudar a gente. O que a Renatinha tá simulando aí, É justamente a gente parar numa prateleira E observar o produto. Então vamos por, antes de comprar uma ração, Eu quero saber quais são os ingredientes dessa ração. Então eu vou ter que parar e ler. O que o meu cachorro vai fazer Quando eu estiver ocupado lendo o negócio. Isso. Deitado. Certo? Por quê? Porque fica muito mais fácil pra ele. A gente não dá opção pra ele. Ele não tem que ser reativo com os outros cães. Ele não tem que ser reativo com o carrinho, com as outras pessoas e por aí vai. Quando eu não dou alternativa pro cachorro, Ou seja, quando eu digo que ele tem que fazer E isso é inegociável, O cachorro fala, beleza. Faz aí o que você tem que fazer. Que eu fico deitado assim. Tá? Então o que a gente tá simulando aqui É exatamente o que vai acontecer na vida real Lá dentro do mercado. E aí você pode ver que a Renatinha continua caminhada. Ele dá uma erradinha normal. Isso faz parte. Tá? Mas ela volta e direciona. Não, eu não quero que você faça isso. Não quero que você passe do meu joelho. Eu quero que você ande ao meu lado. Certo? Então bora. Bora, Renateira. Bora. Vou comprar ração. Vai comprar ração pra esse menino. Vai. Bom, gente. Essa parte do exercício. O que consiste é. O look tem que permanecer do Double Down. Tá? A Renatinha vai ficar ali parada. E eu com o Santista. Mais o carrinho. Vamos fazer distrações com ele. Tá? Que é o que a maioria das vezes acontece nesses ambientes com mais cães e pessoas. As pessoas tendem a querer falar com nossos cães. Tendem a querer que eles se juntem. Tá? Então a gente vai mostrar todo o trabalhinho que a gente faz. Pra que o cachorro, de fato, aprenda a ignorar esses estímulos. Né? Esses estímulos só tendem a trazer uma vida mais ansiosa. Uma vida de mais incertezas. E por aí vai. Então é muito importante a explicação pro cachorro o que ele deve fazer. Tá? Então fica em vendo. Então vocês viram aí, né? Esse primeiro momento de distração, né? Que pra ele foi demais. Então ele se perdeu um pouco. E eu, na verdade, redirecionei, corrigi e coloquei ele na posição do Double Down. Que é o que eu quero dele. Mesmo que tudo esteja acontecendo ao redor. E agora fica mais fácil pra ele entender, né? É o que a gente fala sobre a clareza de informação na correção. No momento que ele se perdeu, eu mostrei o que ele deveria fazer. Que é deitar no Double Down. E ele entendeu, ah, beleza, eu vou ficar aqui. Eu não tenho que... Nada disso que eles estão fazendo tem a ver comigo. Né? Eu preciso estar aqui tranquila. E aí algumas vezes de novo. Aí ele se perdeu e eu corrigi de novo. Né? E a gente segue, né? A gente usa todos esses estímulos. Com o Carrinho, com o Santista, com o Tiago chamando. Porque são todos os estímulos da vida real, né? Quando a gente vai pra rua com o cachorro caminhar. O que acontece é isso. É uma série de barulhos. Uma série de movimentos. Uma série de cães. Muita coisa acontecendo ao redor. Então a gente força mesmo essa situação de bastante estímulo. De bastante barulho e movimento. De chamar ele mesmo. Que é pra deixar bem firme, né? E bem não negociável a posição que a gente pede pra ele. Não há quebra de comando, né? E aí quando ele erra e ele se distrai. Porque a gente tá trabalhando bem incisivo na situação. Eu redireciono ele e mais uma vez deixo claro o que ele tem que fazer. E assim segue. Todas as vezes que ele errar. Quanto mais a gente praticar, mais claro fica pra ele. Essa bolha do existir. Mesmo com esse maluco pulando em volta dele. Então é esse o treino. É distrair. É colocar bastante barulho. Bastante estímulo. Pra ficar bem condicionado pro look. A ideia do double down. Num ambiente externo. Num ambiente de bagunça. Num ambiente de barulho. É isso que torna possível lá na frente. Ele ir num restaurante com a família. E sentar ali mesmo com toda a bagunça ao redor. Ele estar pleno ali, tranquilo. Essa é a ideia desse treino, tá? Então a gente segue aí mais um pouquinho. E depois a gente vai entrar na loja. Bom gente, agora a gente já tá dentro do PETS em si, tá? O trabalhinho aqui vai ser andar pelos corredores. Pedir todos os comandos básicos que a gente já trabalhou. O sento, o deito e por aí vai. Tudo que a gente acabou de mostrar pra vocês fazendo o estacionamento. A gente vai fazer agora dentro do PETS. Então, essa é a importância real do treinamento dos cães, né? Ele saber fazer exatamente aquilo que foi proposto, tá? Então vocês podem ver, a Renatinha vai passando de boa nos corredores. A ideia é andar num passo bem calmo. Não é a velocidade, não é a agilidade que você faz essa atividade com o seu cachorro, né? Muita gente vem correndo, já faz tudo que tem que fazer correndo pra não passar o pânico, o vergonha que o cachorro fica dando um show aqui nesses espaços. Então aqui vocês podem ver que ele se interessou um pouco pelo osso. O que que a Renatinha fez? Já parou ele. Já pediu pra sentar. Olha como eu chamo a atenção, tá vendo? Então é justamente por isso que a gente traz o cachorro. A gente sabe que tem inúmeros estímulos nesse mercado. Mas se a gente não for claro o suficiente pro cachorro, mostrar exatamente o que ele tem que fazer. Isso tende a sempre aumentar e sempre ficar cada vez mais conturbado, tá? Lembrando, esse é um ambiente de fazer compras pra produtos. E não pra fazer amigos ou simplesmente deixar os cachorros se conhecerem e fazer festa. Não é essa a ideia desse espaço, tá? Então é muito importante vocês de fato treinar. Se você tem um cachorro que reage mal a esse ambiente, você tem que trabalhar todos os comandos dentro de casa pra depois trazer ele pra esse ambiente. Você pode ver que ele não responde muito bem. Ele acaba se perdendo, mas a gente vai insistir até ele realizar. Eu sei que ele sabe fazer, ó. Tá? Então às vezes é um pouco de objeção. Do tipo, não, eu não quero fazer isso agora. Tem tanta coisa interessante ao meu redor que eu quero prestar atenção nas coisas. E não, não é assim que funciona. Tá? Pra que a gente tenha uma atividade massa aqui dentro, ele precisa ser guiado por nós. Pode ver que ele se perde, ele ainda olha, ó. E a Renata corrige. Ó, pode ver. Então faz parte todo esse processo, tá? Foi a primeira vez que ele veio aqui. É óbvio que ele vai se comportar de uma forma um pouco diferente daquela padrão, né? Por quê? Por conta dos estímulos. Por isso que a gente fala que é importante trabalhar mesmo, tá? É óbvio que ele vai se comportar de uma forma um pouco diferente daquela padrão, né? E aí é legal quando a gente fala do colar, né? Do colar da Lexerico agora. Como a gente sobe o nível de acordo com o que tem ao redor, né? O Luke trabalha no 3, 4, né? Aqui tem muito estímulo pra ele. Então a gente vai pro 14. Não é um número fixo, tá? Mas é o que eu tô usando agora, por exemplo, aqui. Mas pode ser que daqui a pouco, quando a gente for pra um outro lugar, um outro corredor, alguma outra coisa chama mais atenção e suba, ou alguma coisa chama menos atenção e a gente volte pro estímulo que ele usa no treino, mesmo que no ambiente mais neutro. Então é muito mais o que o cachorro mostra pra gente, né? Não o que a gente vai racionalizando aqui, achando que é o que é bom, que não é. O que é barro? Gente, vocês querem tudinho aqui? Peraí. Estou ruim, Deus. Estou ruim, Deus. Estou ruim? Estou ruim. Obrigado. Deixo. Isso. Pode passar a mostrar aqui? Não sei se que a gente sabe, vamos lá. E aí, fica? Cante. Dê-te. Dão. Dê-te. Luzi, cã? Cã, cã, cã. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto